Olá pessoal e bem-vindos, aqui é mais um vídeo pra vocês e sejam bem-vindos à quinta noite do FNAT 2 Original Vem Provavelmente é o episódio final, não sei se eu vou jogar sexta noite porque pelo vídeo que eu vim no canal do ManuTay Gameplays and Animation É muito difícil noite 6, sério, vem vários bichos seguidos e seu dread aumenta e você morre Então eu não sei se eu vou estar jogando noite 6, mas com certeza eu vou estar vendo os extras nesse vídeo aqui Então esse aqui vai ser o finale dessa série tão maravilhosa Nossa cara, esse jogo é muito legal véi, rendeu muitos vídeos muito da hora véi, a noite é 3, mas ok Vamo lá, noite 5, sem enrolação, vamo lá Vamos preparar, limpar as mãos já, limpar o mouse também pra não suar Beleza, estou preparado, arrumar o fone direitinho pra ter a melhor experiência audiovisual E, vamo lá I see you're on your fifth night, see like I have to tell the honest truth As doing all my little friends today, you'll be dead by the end of the night Uou O que que aconteceu com o cara do telefone, mano? Ok, já começou Eu acho que a noite 4 foi um pouco mais tranquila por causa que a menina apareceu Então ficou um pouco mais fácil Então Uma da manhã Eu fui um pouco lento Olha lá Oh, é isso que eu tô falando, galera É isso que eu tô falando, galera Comece a destacar os bichos Ok, o O mouse já apareceu Já tá ativado o mouse Um Não é que não né Tenha piedade dos meus amigos Por favor Mano, eu não tô fazendo nada Vocês que tão querendo me matar aí Eu ter piedade do que? Dez da manhã Foi rápido O Dread, meu filho É disso que eu tô falando, galera O Dread aumenta muito O Dread, meu filho O Dread, meu filho Deu até o dinheiro Hum 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 Hmm Hum O Hum Weather Hum 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 ... Meus amigos, por favor. Eu sou o meu mestre. Isso aqui é muito complicado, cara! Não, não. Não, não. Não, não. Você vai experimentar o seu sombra. Ok. Ninguém vai ouvir você gritar. Ninguém vai ouvir você gritar. Ninguém vai ouvir você gritar. Gostaria a sensação de seu sombra. Gostaria a sensação de sua sombra. E aí? Então você não precisa esperar eles desaparecerem todos para você poder ativar a luz de volta. Você pode simplesmente, quando ele começar a desaparecer, você já pode acender a luz. Defesa, defesa. Por favor. Passamos a tudo de Sugar. De primeira, garoto. E é isso. Five Knights of Treasure Island 2 Cara. Essa música, eu conheço essa música. Essa música é do FNAF 3 Só que tipo Ela tá normal A do FNAF 3 acho que tem um eco Um eco bem longo Esse aqui tá sem eco, é só o piano Fone color Chris Alu Jake É meio estranho né Quem foi que fez a voz do Jake E quem fez a voz do Foro Negrave Mickey Spirit Mini Oswald George W George W Cush Eu sou familiarizado com esse nome George W Cush Spirit Suic Lord Vaporwave Yo Vocês sabem quem é aquele ali no fundo galera É o Foro Negrave Mickey Spirit Face No One Acho que não tem Teve ninguém Mas Tem um Mickey Aqui velho Metade do jogo foi inspirado por Five Nights at Freddy's 3 Dá pra perceber né O som De FNAF 3 A música final do FNAF 3 Também One Night at Flampties 2 Ah De desligar a luz De desligar a luz É bem verdade Aqueles mais especiais Pro Joe De novo esse Joe Cara Quem é esse Joe É realmente O Joe Chris Alu Five Nights at Ellen's Game Show Blackout Fate for Windows Slime Beast Slime Beast É claro Criador da Curp pasta Abandoned by Disney Unart 996 Creator of Nart Toonster Games Também sou familiarizado com esse nome Toonster Games Caraca velho Blackout Fate for Windows Dos agradecimentos especiais Five Nights at Freddy's Scott Calton Obviamente Feito pelo Scott Calton E Abandoned by Disney Slime Beast Pera aí Se eles agradeceram Nos Abandoned by Disney Embaixo Será que Não Imagina se o Slime Beast Ajudou Tipo Contribuiu Com o desenvolvimento desse jogo Mas é bem improvável Slip Nights Unart 996 Purity Sinners Subwoofer X3 É Esses desenvolvedores Que marcaram Finat Mickey Mouse e Friends Na Disney Oh my god Quem não sabe disso Não é mesmo Eu acho que é isso Eu não confio muito Nesse Fora na Game of Mickey Então Ó Credit Music Ó Não Não deu pra ver Era FNAF 3 Mas Os X's Não dá pra ver Eu tenho que passar Da noite 6 Pra ver os X's Oh nooo Tive uma ideia Vamos Ver um vídeo Pera aí Nós estamos aqui Em um vídeo Five Night Treasure Island 2 Original Revamp Extras menu Agora a gente vai ver Os X's galera Crédito aí A Spooky Dodge O canal vai estar na descrição Juntamente com o vídeo Pra você poder lá Dar like Se inscrever no canal E é isso Temos aqui muitos comentários Então vamos aqui Botar a tela cheia E vamos Dar um play Vamos ver Vamos ver isso aqui Vamos ver como é que é os X's Desse jogo aqui Vamos ver Caraca velho Esses X's são muito legais Tipo Fundo branco Com os personagens assim Caraca velho Não sei porque Mas isso me lembra Sabe o que É Aquele The Joy of Christian Reborn Que tem aquela sala Mostruário dos animatronics Dos animatronics Numa sala branca E tal Parece muito Temos aqui Ahm Inusage Content Conteúdo não utilizado Conteúdo descartado Vamos então aqui ver Jake Esse aí é o Jake Esse Mickey Todo destruído aí Spirit Foro Negra Mickey É o Mickey Espírito Ahm Spirit Oswald Oh my Ai que música é essa Vem Ok Spirit Mini Ah Você Note 3 Spirit Face Ok Ele tem pernas Agora Spirit Spirit Suicide Mouse Tá meio cortado Eu acho Acabou Não Não Então tem aquele easter egg Lá da câmera Que eu encontrei Aquele outro Mickey Lá Também tem aquele Beleza Agora Inusage Content Temos aqui Uma sala Extremamente antiga Essa sala Originalmente Iria ser no FNAD 2 Mas tava na forma beta Depois foi Ou se parecer Com a antiga E depois A que você tá vendo Nesse jogo aqui Personagens Talvez Podem ser Adicionados no futuro Muitos personagens Que foram planeados Pra esse jogo Foram deixados de fora Graças ao Dred Muitos personagens Fariam com aquilo ali Subisse muito rápido Sim Dred ali na noite Na noite 5 Quase chegou no máximo Personagens sendo Spirit Desembora Spirit Alguma coisa Não dá pra ver Spirit Mickey Mickey Deu pra ver ali embaixo Temos ali na direita As voice lines Eu acho No image Sem imagem disponível Vai clicar No negócio Ó Old Spirit Mickey Vai em um Ó Ali embaixo É Daisy Eu acho Spirit Daisy Spirit O que? Ace Acephalus? Não sei Risada Risada do Spirit Mickey Risada aí E é isso Conteúdo não usado Uma coisa só Então é isso Mas então galera Esse foi Provavelmente O último vídeo De Five Nights Treasure Island 2 Original Revamp Temos que bater a palmas Pra esse jogo Porque esse jogo É muito bem feito Não tem bugs Que é uma coisa Incrível Aquele Também tinha um bug Que tinha no Let the show No Let the show Begin Ou era o The end of Disney Let the show Begin Let the show Begin V1 Onde na noite 1 não tinha Fone Call Na noite 2 Tinha Fone Call Era uma bagunça Extrema Esse daqui Não temos bugs Isso é Incrível Galera Mas Esse Foi o fim De Five Nights 2 Original Revamp Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve Pra você Não tá perdendo Nenhum vídeo novo No canal Um espécie de vocês Valeu Falou E fui